Música Estou muito satisfeita, muito feliz mesmo do Christian TN que ter recebido a vacina agora, ele tem comorbidade e estou muito feliz Música Meu filho tem distrofia muscular de lichema e ele precisa da vacina, ser imunizado justamente por causa da comorbidade dele que é importante ele não ter esse contato com o vírus por causa da comorbidade Música 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 Música